Vem nessa onda E o samba não vai acabar Alô, Mila Isabel, vamos nessa! Rio de Janeiro Não deixe o samba morrer Força esse grito de alerta Vai o sol ver nascer Viver na estração dessas pernas Atifica nossos atos com a mais Por a raiz Pra que o samba tem espaço No carnaval, no ensino de país Hoje a festa do povo Faz a gente sambar Vendo palcos e gozos Como é bom recordar Hoje a festa do povo Faz a gente sambar Vendo palcos e gozos Como é bom recordar Ai que lindo! Lindo! É ver o sonho em fantasias Em mergulhar na noxologia Os velhos tempos Nos velhos tempos não se troca mais Era Nossa cidade a passarela E hoje a vida traz favela Os bons momentos tradicionais O meu coração O meu coração Batendo forte Dois salões Irrões Em colombinas E o Zé Pereira com a multidão Vem nessa onda Vem nessa onda Ia-iá Porque o samba é a Vem nessa onda Vem nessa onda Ia-iá Porque o samba Não vai acabar Rio de Janeiro Vamos lá! Não deixe o samba mover Força esse grito de alerta Faz o sol renascer Viver na estração Vem suetas Já típica Nossos braços Com a mais Por a raiz Pra que o samba Vem escasso E o carnaval Vem nesse país Hoje a festa do mundo Faz a gente sambar Vendo todos os recursos Como é bom recordar Hoje a festa do mundo Faz a gente sambar Vendo todos os recursos Como é bom recordar Ai que lindo! Lindo É ver o sol em fantasia Vem mergulhar na nostalgia Nos velhos tempos doces Jamais Era Nossa cidade a passarela E hoje a vida traz com dela Os meus momentos tradicionais O meu coração Tá tão forte Nos salões De rôos E bobinas E o Zé Pereira com a multidão Vem nessa onda 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 E o Zé duża E o Zéляются E o Zé Mendoa E a Ju�ot